Salve, salve gente! Começando mais um vídeo para o canal! Hoje a gente vai fazer o tour pela nossa casa antes de comprar os móveis novos, né? É antes, tá gente? Depois a gente compra, se Deus quiser. Aí quando a gente comprar os móveis novos que a gente vai comprar, a gente faz outro tour, entendeu? Então esse é o primeiro antes de móveis, pra vocês verem como tá a casa. E a gente tem que fazer isso, gente, por consideração e respeito a vocês e agradecendo o apoio que vocês deram a gente, né? Vocês merecem saber como é que tá, como tá acontecendo tudo e isso aí. E vai vir vários e vários vídeos, novidades pra vocês. Não estamos com várias coisas ainda, né? Assim, compradas porque a gente tem que comprar pouco a pouco, né? Isso aí, né? Mas a gente vai mostrar aqui tudo indiretinho como é que tá vocês, tá? Então vai deixar seu like aí, inscreva-se no canal e segue a gente nas redes sociais. Vai lá! Então, minha gente, a gente tava dormindo e deitada aqui na Justina, desligamos a TV pra... Pra gravar pra vocês. Mas nossa sala tá assim, por enquanto, né? A gente não tem como colocar as coisas em cima da RAC, porque ainda não tem RAC ainda. Então a gente tá botando as coisinhas ali, ó. Em cima desse centro aí mesmo. Mas a sala da gente tá assim. O terraço tá normal com a cadeira, minha gente? Ali, ó. Com duas cadeiras ali, normal. Aí, vindo pra nossa sala. Nossa sala tá assim, né? Logo logo a gente vai fazer decorações, comprar quadro, pra colocar tudinho. Entendeu? Vai fora como tá assim. Vindo pra cá, né? Que a nossa cozinha é tipo americana, como vocês já viram, né? Aqui a gente deixou nosso ring light e depois a gente vai guardar em outro canto. Nossa santinha ali, que a gente crê, né? Quem não crê, respeito. Mas também quer o nosso respeito, a gente crê, né? Ó. Vindo aqui pro quarto, a nossa cama. Né? Sem guardar o passeio de nada, que a gente vai comprar ainda, por conta da nossa cama. Deixa eu fechar o quarto, que ninguém é obrigado a ver. Aí, vindo aqui pra nossa cozinha, né, gente? Ó. Tem nossa geladeirinha aí, que a gente vai ter que dar o grau nela ainda, que a porta tá caindo. Aqui a pia, com os pratos que moeou, já lavou, né? A gente comprou isso aqui pra colocar o resto de comida, tudinho aqui. Aí aqui tá a nossa mesa. Que a gente colocou aqui no centro. E aqui tá o nosso micro-ondas. E as coisas todinhas aqui assim. Nossa fruteira, que falta comprar fruta. Vai comprar um monte de coisa ainda, né? Vindo pra cá, tem o nosso guarda-comida, né? Nosso armário. Que tá um pouco velhinho, mas a gente vai dar um jeito nele. Aqui o nosso fogão. Né? Aí fica assim. Aí ainda falta a gente lavar bem direitinho a porta. E daqui a pouco a gente vai fazendo as coisas, ó. Pobre sempre tem que ter ovo aonde, amor? Em cima da geladeira. Não teve ovo, né? Pobre não. Em cima da geladeira não. Sempre tem que ter, né, minha gente? Mas tem ovo, graças a Deus. Já lavei hoje. Roupas, né? Já tá tudo ali fora. Tá ali fora os lençóis que eu lavei. Aí tá assim. Já tem esse pra lavar. Colocou esse tonel aqui. Que vai ser quando chover, né? A água cai aqui, ó. Tá vendo? Aí vindo pra cá vai o nosso banheiro. Né? Que a gente comprou por enquanto. Essa coisinha aqui, ó. Fraquinha, né, gente? Mas por enquanto. Se a gente tiver que pegar money, né? Dinheiro. Aí a gente vai comprar um bom. Um que bom? Esse forrinho. Ah, bom. Mas esse é o nosso banheirinho, né? Ali a gente botou nossas coisas. Coisa de cabelo, tudinho. Rapador de sovaco, pra não dizer de pri. O que mais tem aí? Esse aqui tá aqui. Pastila, né? Esse é o nosso banheiro. Antes a gente colocar o box, que a gente não vai voltar agora, né? Mas lá pra frente a gente coloca o box. Vindo pra cá, tá o quarto de guarda. A gente não vai mostrar muito o quarto de guarda, porque tá toda bagunça. Só tá bagunça, né? A bagunça tá ali, ali. Parece que passou um caminhão. É, porque a roupa tá tudo desse lado. Vamos pro fim não mostrar. E aqui é quando ele tá dormindo por enquanto. Que esse mês a gente vai comprar a cama dele. Com certeza. Tudinho. Tá vendo? Mostrei outra gente. Graveu aí. Diga aí, madame. Tá ruim, né? Com o ventiladorzinho aqui, ó. Dá licença aí, por favor. Fecha a porta aí pra mim. Tchau. Então, gente, tá isso aí. Aqui, ó. Ali tá o lençol que eu lavei, né? Tem que colocar lá na frente que tá fazendo sol bom. Mas é isso aí. É o nosso terraço. Mostrei. Ui, mãe, eu acho que eu pisava em estrelas. Aqui tá nosso menininho, né, mãe? A princesa tá ótima. Nossa princesa. Nossa red light pra gravar vinho pra vocês. Nossa ring light. É ring light. Eu digo red light. Mas tá bonitinha, não tá olhando aqui a visão. Vai ficar mais linda ainda com a nova frente. Mas pra ver o dia, a gente vai arrumando devagarzinho. Porque aí se mudou faz dois dias, né? É, gente. A gente tem que mostrar pra vocês tudo que aconteceu. A gente tem que mostrar pra vocês. Não é assim dessa. Mostra as quintalas, como é que tá? Mostrei. Coisa mais linda do mundo. Bem pequenininho, né? Mas... Um boga bem xerido. Um boga... Um boga xerido. É, um boginha. Aí gostei. Eu vi um instante, instante o jeito da ele. A tarrafa demorou. Tá, a minha tarrafa. A outra tá por aí, escondida. Não sei por onde anda. O lixinho tá aqui. Nem vem dizer que não apanho com a mão, não. Porque comigo é assim. Ah, porque ele tem que tapar com a mão, viu? Você tem uma ideia de como eu sou. Aqui, é isso aí. O lavatório, né? O tanquinho. Aqui a gente tem esse tanquinho aqui, ó. Também. É que a gente lava. A gente colocou até a tomada aqui, ó. E a gente comprou isso aqui, ó. Pra esconder também. Compramos aqui também. Pra esconder mais bagunça, né? Porque ali a gente ainda vai colocar o negócio pra... Colocar os pratos, tudinho. Por enquanto a gente tá precisando de ter uma bacia. Nossa panela. Ai, que briga a geladeira, gente. E mora... Não, ele joga o bufeto e ela ainda fazia tudo nessa bexiga. Faz isso. E ainda tem derrota dizendo que eu tô rica. Já vi que eu tô rica com uma geladeira dessa? Tô assim, rica, me dá pra encarrar. Eu fazia assim, abre que cessa. Uma geladeira assim. Pro canto. É. Então, essa é a nossa casinha por enquanto, né? Por enquanto tá assim, gente. Olha, filma ali, ali em cima. Esse aqui vai ser sempre o nosso amor. Quando a gente gravar o vídeo vai ser sempre aqui, ó. O painel. O painel. O painel, eu quero esse painel. Porque o painel ficou lindo, não ficou, não. E a gente tinha que mostrar pra vocês, gente. Como eu disse mais uma vez. Se não fosse vocês, cada um de vocês, sistema comercial, nos daram aquela força. Começou o atinho dele. Cuidado, viu, com o corona, não? Se não fosse por vocês, né? Tava mais difícil pra gente. Muito obrigada a cada um de vocês, tá? Vocês ajudam a gente demais, demais, demais mesmo. Nosso sonho tá se realizando aos poucos, né? Ainda não é minha fazenda, nem minha high looks. Mas nossa casa própria. Que pra quem pergunta, essa casa é própria, tá, gente? É tudo da gente aqui. Não tem nada demais de ninguém, tá? É, não dá nem nada. Dos três, não. Do quatro, cinco. Muito obrigada de coração. E vamos filmando aqui pra vocês. E essa aqui é a frente da nossa casa. Ei, vai pra onde? Voltando, volte. Estrela. Ó, essa aqui é a nossa frente, nossa casa. Ficou do jeitinho que a gente quis. Só... A gente nem tão cedo pra colocar cerâmica. A gente vai deixar assim, periquanto. A gente tá gostando, né? Só por melhorar as coisas. Bem mais. Gostamos mesmo. Então é isso que vale, né? Show. Vamos aí, entrando. Tá vendo? Deixa eu virar aqui, aqui. Vai, estrela. Entra. Entra, estrela. Chega, mãe. Vem. É assim. Dá um. Só entra um. Só entra um. Diga aí, madame. O que você está achando de tudo isso? Eu? Uma delícia. Hoje eu vou ver jujuba e ninguém pode ver jujuba. Porque é tão doente aqui, não pode ver jujuba. E, gente, várias pessoas disseram que era pra gente colocar a geladeira no lugar do fogão. Mas a gente não quer colocar porque a gente acha mais bonito assim. A geladeira debaixo do guarda-comida, entendeu? Então eu não vejo nenhum... Eu não vejo nenhum... Como é? Coisa ruim. Coloca aqui perto do banheiro. Tá perto do banheiro. Mas... E a merda vai vir pra cima do fogão? Só é fechar a porta, minha gente. Nada a ver. Né, gente? E quando cagar, ninguém vai cagar e jogar merda no fogão. Eu achei mais bonitinha ali e ficou mais confortável, entendeu? Porque a geladeira vai ser mais grande que o fogão vai ficar mais apertado aqui. E também aqui tem uma cadeira e vai ficar ruim pra abrir. Não abre até o final. Vai pra jujuba. É isso? E tem gente querendo jujuba aqui, ó. Não, meu. Não come. Aqui não é mais doguinho, não, viu? É mais doguinho, não, gente. É mais doguinho, não. Ô, doguinho! Ô, ô! Ô, doguinho! Doguinho, ô! Mas, gente, ele fica brincando no meio da rua. Gente! Espero que vocês tenham gostado. E vamos falar mais alto aqui, porque o som tá ligado aqui e não pode, né? Não dá problema no canal da gente. Já pensou a gente ficar assim sem você e vocês ficarem sem nós? Mas é maria, olha aí. Eu vou ficar só com Dona Raimunda, olha aí. Tchau, gente. Fiquem tais com Deus. Segue Dona Raimunda, viu, gente? Vai lá no canal dela. Tchau! Beijos!